Fala galera, hoje eu vim mostrar pra vocês a segunda missão que tem aqui no Legend of Mana, que é o Delighted Sorcerer, ela é uma quest que acontece basicamente automático, logo que você sai aqui ela já vai estar se iniciando e eu vou estar mostrando pra vocês, a gente vai sair aqui da casa, então a missão vai estar começando quando esse pelicano vir aqui falar com vocês, falando que no oeste de Domina tá tendo muitas abóboras crescendo no local, bom, e agora que a missão começou a gente vai estar indo pra lá. E bom, aqui na parte central de Domina a gente vai estar vindo aqui seguindo o caminho da esquerda, e aqui na fonte a gente vai estar continuando seguindo o caminho da esquerda, aqui nessa parte a gente vai estar vendo o pelicano que passou lá na casa da gente pra estar falando, e a gente vai subir aqui pra cima. E agora a gente vai estar vendo essa cutscene com essas duas crianças aqui nesse local, essas abóboras em volta, que vocês vão estar enfrentando elas como uma espécie de boss. Bom, e depois que vocês derrotarem esse personagem, eles vão estar pedindo pra ser aprendizes de vocês, então vocês vão botar aqui que eles podem sim ser aprendizes, e eles vão estar indo então a partir de agora lá na casa onde fica o personagem principal. E aqui basicamente acabou a missão. E notem que quando vocês voltam pra casa, eles já estão morando aqui na casa do personagem. E galera, lembrando de falar com o Cactuzinho pra ele estar anotando a missão, dessas escadas e depois salva o jogo. Bom, eu sou o Leymão, espero ter ajudado vocês, valeu e até a próxima. E aí